O influenciador, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele faz, porque você acaba influenciando. É como se eu fosse um porta-voz, sabe? Então eu tô sempre, no dia a dia, nos vídeos que eu mostro, que eu posto, eu sempre dou um feedback de alguma coisa maneira, de alguma coisa que tem aqui. A busca por likes, Bruno. Tá rolando, hein? Meu nome é Bruno, eu te riro, falei, vou falar logo o nome completo, que é pra não esquecer. Sou conhecido como rock aqui na Rocinha, eu adotei o nome rock por conta do boxe, né? Porque eu treinava boxe, a gente treinava, no sparring, a galera ficava falando, vai entrar no rock, vai entrar no rock, acabou que achei legal, e aí ele trouxe até hoje, não sai mais. E cria por ser cria da favela, né? Eu vim pra aqui pro Rio de Janeiro, eu tinha 10 pra 11 anos, exatamente, acho que mais ou menos essa idade. E eu vim pra cá com a ideia de estudar, né? Porque minha mãe se mudava muito, então eu não tava conseguindo acompanhar os estudos. Então a minha mãe falou, ó, vai morar com teu pai, chega lá, tu vai estudar. Só que eu achava que meu pai morava em Copacabana. Quando eu vim pra cá, meu pai morava na Rocinha, caraca, sem entender nada, fiquei meio perdido. Como assim? E aí comecei a estudar, comecei a conhecer a favela e aprendi a viver aqui, né, cara? O cameramen tá online, vem comigo, aí, pega a cena. Aqui é só cena bolada, já começa a auto-resistos aqui, ó, as caixas d'água. Vem com o pai. Aqui tu já tem um visual maneiro, cara. Aqui dá pra tu ver até a praia, hein? Aqui parece que todo dia tem um beco novo, meu pai, o negócio é sério. Quando eu comecei no esporte, eu comecei no Muay Thai, que foi o meu primeiro contato, foi com o Muay Thai. Logo em seguida, eu conheci a luta livre. E ao longo do caminho, depois eu me envolvi com esporte, com boxe, no caso. E aí eu fui caminhando, né? Fiquei no boxe, no Muay Thai. Aí eu queria lutar MMA. Cara, não, tem que lutar MMA. Eu falei, pô, mas eu não sei jiu-jitsu. Como é que eu vou defender a queda? Aí o cara, não, tem um professor bom pra te indicar. Aí me indicou o Renan, um amigo meu. E a gente treinava dentro da casa dele. Foi uma evolução dentro da favela. Eu, além de ter um projeto, eu tinha um projeto social, na época de Muay Thai, né? E trabalhava, eu tinha um projeto e trabalhava. E no meio do caminho, eu fazia uns videozinhos, descendo, às vezes até indo no trabalho. Explica isso aqui, o cara colocou ao contrário. Então a chuva vem, cai e molha a casa toda, o bagulho era pra ser assim, é ou não é? Não sei onde é que tu mora, mas aqui nós amarramos cana assim, é com tomada, hein? Pega a visão aí, detalhe. É cana amarrada no cana, segurança no primeiro lugar, né? E aí começou a criar popularidade, começou a gostar dessa vivência, desse dia a dia. Não era algo comum, né? É comum pra mim, que eu vivo aqui, passo o meu dia a dia. Mas pra um cara que mora em Portugal, caraca, como assim? Tem um banco dentro da Rocinha. Então as coisas, aos poucos, foram criando um caminho que eu não conhecia ainda. A galera já tá na filha, de Portugal para o mundo, hein? Vambora, hein? E vamos assim, ó, de moto hoje. Olha o 538 como é que vem. Amar, que o tamanho do mundo. Tá maneiro aí? É uma brincadeira, hoje em dia é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. E como eu comecei a mostrar o dia a dia, cara? Eu viajava, eu sou paraibano, então eu ia pro Nordeste, chegava lá, curti uma festa, tinha que sair cedo porque eu não tinha mototáxi, não tinha transporte público depois de meia-noite. Eu falava, caraca, mas na Rocinha tem? Como é que aquilo tem? Então, começou assim, desses feedbacks. Eu ia pra um lugar e não tinha, mas na Rocinha tinha. E eu comecei a brincar com isso. Ah, aqui tem mototáxi 24 horas. Então a galera começou a falar, caraca, mas como é que na Rocinha tem mototáxi 24 horas? E caraca, a Rocinha é uma cidade dentro de uma cidade. Porque se você quiser, você fica aqui dentro e você não sai pra nada. Você tem até água natural, tem até fonte de água, tem. Eu sei, nem de sede tu fica, tu fica com sede. Como que essa água foi parar aí? Vem lá de cima, se ligou? Aí já vem descendo aqui, já vem minerando, tá ligado? Pega a visão. Aqui a gente foi uma piscininha, tá ligado? Eu ia pras festas e quando eu falava pra gatinha que morava na Rocinha, acabou o amor, filho. Existia esse preconceito muito grande, né? Mas se você parar pra ver, hoje, os maiores campeões, se você puxar da base, veio da favela, né? Na verdade, os patrocinadores abraçaram depois que ele estourou. Estourou aí, agora sim, mas ele já foi um campeão. Ele já teve que superar, ele teve que sangrar, ele teve que sofrer pra chegar ali. Depois a galera já pegou mastigado, então a galera não tinha essa noção. Hoje a gente tem artista, né? Então a minha ideia era combater essa parada. Era poder passar de uma forma, da minha realidade, da minha forma, da forma que eu entendo. Porque tudo é do jeito deles. Tem que falar assim, tem que ser... Não, eu vou falar do meu jeito, meu irmão. Eles têm que entender, eu não me coço pra entender a linguagem deles. Então eles vão ter que entender a nossa linguagem também. Então a minha ideia era exatamente isso. Era mostrar a minha vivência, mostrar que aqui tem, sabe? Que aqui pode, que você pode sonhar, que você pode chegar dentro da favela. Que ia acabar com esse preconceito, de olhar pra favela com outros olhares. Então essa era a minha ideia. Era bater de frente com esse... Dar um soco na costela do preconceito. Aproveitar o esporte, né? Dar um gancho nele pra ele ficar... Acordar pra vida. Vai levar uma arte pra Portugal, meu compadre. Detalhe, hein? Feita a mão, hein? E ainda teve tratamento VIP. Olha como é que ele vai. Esse foi mais um rolê de cria com rock cria. Aqui tem muitas coisas que tem aqui. Eu vou falar de... Primeiro falando de comércio, que daqui é 24 horas. Aqui tu chega 5 horas da manhã, tu corta cabelo. Tu tem hortiflute 24 horas. É mototáxi 24 horas. Eu acho que essas coisas já são um diferencial. Banco 24 horas. Ou seja, tu tá em casa, surgiu uma festa de 5 horas da manhã, 3 horas da manhã. Tu tem como ir ali, comprar uma roupa, sacar um dinheiro, cortar o cabelo, ficar preparado, comer se tiver com fome. E vai. Aqui vai ter tudo isso. A atividade que tá chegando, hein? A gente não tá ligado. Mas essa parte aqui embaixo, era tudo casa, mano. Tá ligado? E a galera alugou e foi morar em cima. Se ligou? Chegou no fliperama de cria, pai. Eu acho que é legal você também mostrar as coisas da sua favela. Porque a pessoa é influenciador, mas ela não mostra as coisas dela. Ela mostra se maquiando, ela mostra... Mas não mostra o dia a dia, não mostra... Então eu acho que isso é legal. Então, vamos supor, hoje eu tenho uma voz, se faltar água ali, eu falo, ó, qual é a cidade? Tá faltando água aí. Então eu tenho essa voz de chegar junto também, de escutar, porque muita gente fala isso comigo. Outro dia eu tava andando e o cara, ó, o ônibus tá ruim, vamos ver isso aí. Eu falei, não, vamos ver isso aí. Eu falei, caraca mesmo, vou começar a falar do ônibus. Então assim, é uma forma também de você gritar, de você poder falar, de você ser ouvido, sabe? Isso é legal também pra caramba. No final das contas, o influenciador se tem um líder comunitário, só que digital. Porque as comunidades virtuais, elas nascem, continuam nascendo, porque elas se baseiam sempre numa demanda, numa necessidade que determinado grupo tem. O influenciador, ele chega exatamente pra cumprir e começar a produzir esse conteúdo. Por isso que o influenciador demora a se constituir como qualquer liderança comunitária. Mas dentro dessa comunidade não surge do nada, e muito menos o influenciador digital. Pra mim, é natural o que eu faço, sabe? O que eu vou fazer, eu vou continuar fazendo. Acho que eu consegui com 70 anos, tô aqui, eu aqui mais um dia, sabe? Vou estar lá fazendo os vídeos. Mas, cara, eu gosto do que faço. Se você fechar os olhos pra tudo, se você sair só fazendo as coisas, mas você não tá ouvindo o que a galera tá falando, velho, pô, você vai jogar a coisa pra quem? Você tem que ouvir a galera falando e jogar aquilo pra o que eles querem ver, sabe? E é muito importante essa parada da influência. Você se torna uma ferramenta. Então você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala. São crianças ouvindo, sabe? Você é uma base pra aquilo. Então eu tomo muito cuidado com isso, muito cuidado. Vai ter que esperar ele, né? Por causa do barulho. É bom fazer um videozinho aqui, eu gosto de pegar aqui. Quem tá ao vivo vai ver. Quem não tá ao vivo, infelizmente, vai ver depois. Pega a visão. O águia tá fazendo uma cena ali que tá rolando aquela contenção, sabe qual é? Tão colocando os bastões de aço. Pega a cena, hein? Tem muita coisa que não dá pra vir pelos becos. Então tem que ser assim. Aquela torre ali, ó, foi assim também. Vem com helicóptero, vem montando de peça em peça. É eu filmando e ele também. Olha como é que ele fica. Pega a visão. Aqui é assim, não dá pra vir por dentro do beco. Tem que vir assim, de helicóptero, hein? Antigamente eu fazia o quê? Eu andava no morro. Como é que eu descobria? Que matéria, qual é a matéria do dia? Então eu fazia o quê? Eu ia na rua, às vezes eu ficava olhando e eu fazia várias cenas. Aquela vez eu tava andando, eu falei, tem uma escada. Mano, escada pra parede? Que escada é essa? Pô, além? Tem uma escada e tem uma parede. Que negócio é esse? Aí eu começava a ver. Aí eu tava andando na rua, tinha um poste no meio da rua. Quando tu perceber que o poste tá no meio do caminho, compa. Já vai pro cantinho. Fica de rá 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 não, hein? É tipo isso. Então é do dia a dia. Antiga metade do feedback. Hoje em dia é da mensagem que a galera manda. Que eu já vou na certeira. Inclusive vou fazer uma que foi um toque que você me deu sobre a comida nordestina. Vai ser o vídeo, hein? Vai dar gol. Vê no caminho, ó. Tem umas barraquinhas, tá vendo? Só produto do nordeste, compadre. Pega. É mais barato que é xarope. Não existe público de influência. Existe parceiro de influência. Porque o seu público, ele participa, ele dá dicas, ele dá sugestões de novos conteúdos. Ele é muito mais participante do que efetivamente alguém que fica ali vendo uma televisão e fica sem atuar num processo de comunicação. Eu acho que o segundo elemento, ou seja, sendo a primeira característica de ser um líder comunitário. Então o segundo elemento seria exatamente esse, né? Do cultivo contínuo, né? Através de uma atualização contínua de conteúdos para uma audiência. Tem vezes que eu faço três, quatro vídeos. Eu já faço vídeo de par de manhã, de tarde, de noite. Mas hoje eu tô começando a organizar. Eu tô querendo sempre jogar um vídeozinho meio-dia e sempre um horário à noite. Então tu tá de tarde na hora do almoço, tu vê um vídeozinho, tu vai dormir, tá estressadão, tu vê um vídeo pra poder baixar tua pressão, pra tu ficar mais tranquilo. Então hoje em dia eu tô mais cadenciando. Tem vezes que eu faço conteúdo... Eu faço um ontem pra postar hoje. A NASA passa mal aqui. Caixa d'água aqui é tudo interligado. Essa aqui é interligada naquela, que aquela é naquela. Aquela ali vai naquela e assim vai com tudo, inclusive aquela e a gente tá lá em cima também. Quando eu percebi que a Rocinha era palco de visualização, foi quando eu fiz o vídeo dos fios. Eu mostrando como é que eram os fios aqui. Coisas que tu vê em qualquer favela do Rio de Janeiro, meu compadre. Se tu mora no Rio de Janeiro, tu tá ligado. Rio de Energia. Aí, com todo o respeito, aqui nem a NASA entende. Se tu não tiver armando, entra não. Parece que tá bagunçado, mas cada um sabe qual é o seu, meu compadre. E quando eu falei também de mototaxi, que aqui são 3 mil motos. Que tem trânsito de moto na Rocinha. Quando eu mostrei o trânsito de moto, cara, não é possível. Isso é Índia, é Tailândia. Eu falei, não, calma. Isso é Rocinha, meu compadre, é Rio de Janeiro. Vem aqui tranquilão, do nada. Segura o birimbolo. É trânsito sem parar, compadre. O extremo é bruto, compadre. Garrafamento atrás de moto, nós temos. Pega. Olha lá, tem que vir no talento, que o bagulho é sério, hein. Eu chegava no lugar e, pô, meu irmão, eu falava da Rocinha. Mas na Rocinha, o pessoal já olhava pra mim, já estranho, pô. Na Rocinha? Eu falava, é na Rocinha, mas na favela? Falei, é, mas tem tiroteio 24 horas. Falei, que tiroteio 24 horas, mano. E aí eu comecei a pensar, falei, não, calma aí. Eu tenho que tentar limpar essa imagem que a Rocinha tem, que não é a verdade. A gente gosta das pessoas e gosta das coisas, porque ela tem de bom, sabe. Se a gente for olhar com tudo, com o que tem de ruim, a gente vai andar sozinho no prédio da terra. Porque onde você vai, vai ter algum problema. Então, acho que é isso. Falei até de onde eu criei, ligando pra nada. Não é que você tá ligando pra nada, não, é você não levar nada pro teu coração, irmão. Porque a gente vive num mundo, tudo é na flor da pele. Você fala pra pessoa, ah, já vem? Eu falo, que é isso, pô? Às vezes eu olho e falo, caraca, tempestade num copo d'água? Liga mais pra nada, meu compadre. Vai ficar ligando pra isso? O cria massa, olha lá com quem ele fica, ligando pra nada. O pico na cara, ligando pra nada. Isso aqui é um dia normal, ligando pra nada. Posturadão, então, é tu andar posturadão. Tu não pode andar, pô, vai andar assim, cansadão. Posturado aqui, ó, quem não tá devendo nada, vai andar assim. É o que eu falo, tá na favela, não fica, ah, vai ficar assim, pô, o cara aqui tá perdido. Aqui tu sabe, posturadão, não fica rá, 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 tu sabe, posturadão, pá, não fica muito lenga-lenga aqui, pô, meu compadre, tu sabe, né? Se você chegou até o final do vídeo, tu sabe, comenta nasa, mas, ó, posturadão, hein, tu sabe. Máquina descontrolada, aí eu falei, essa é a máquina descontrolada. Como é que tá descontrolada? É porque se tu vê meus vídeos, é dinâmico. Eu tô, ah, não sei o quê, não sei o quê, então virou a máquina descontrolada por causa da dinam... Como é que fala essa palavra? Do dinamismo. Aprendi uma palavra nova, hein. Tipo isso. Aqui é meu relíquio, hein, a máquina. Tu sabe, se tu não conhece, tá sem internet. Eu tenho haters, mas tem haters, né, mas eu gosto deles. Eles têm que estar criticando, tem muitas críticas que são construtivas. Ó, acho que tem críticas que a gente não tem que nem ver, porque tem coisas que são muito pesadas. Hoje eu vejo ainda o preconceito grande na favela, grande, grande. Eu vejo, às vezes, um comentário, o cara fala assim, tem que botar uma bomba aí. Eu falo, cara, que loucura é essa? Aí, ó, tem coisas que eu nem respondo, velho, mas eu sei lidar. É uma ação coletiva contra aquele ou aquilo que a gente não concorda. Esse é o problema. Porque, com frequência, a concordância pode estar associada com um certo tipo de pensamento único. Portanto, se cancela aquele que não pensa como todo mundo pensa. E aí, acaba que o cancelamento de alguém, deletar alguém da sua timeline, implica não querer ver aspectos da realidade que são muito profundos, mas, ao mesmo tempo, muito aparentes. E que poderia ser objeto de discussão, questionamento, reflexão, indagação e relação de diálogo intenso, ainda que esse diálogo não se resuma depois a um consenso. Mas eu acharia, sim, uma visão mais crítica do cancelamento, é uma espécie de efeito psicológico, como dizia o Lacan, de ódio e namoramento. Eu sou muito grato à favela que ela me abraçou, irmão, sabe? De uma forma que eu não sei nem te falar. Eu acho que é isso. Chama-se Rocinha. Só brotar que tu vai gostar, hein? As tecnologias digitais, né, elas deram essa voz pra gente. A gente tem como chegar, abrir o Instagram com milhões de pessoas, mil pessoas ali, a gente falar e eles ouvir. Antes não. Antes era, parecia um bairro 13, era um muro que a gente não escutava. Hoje a gente tem voz, irmão. Hoje a gente tem voz. A favela grita e eles escutam, hein? Não, não é não, coroa? É tradição, meu compadre. O mais bravo, namorou mesmo. Nem tem bagulhinho, não. O papo é reto. Tudo na vida é persistência. É você persistir. É você estudar. Que ninguém aprende sem estudar. Né? Aprendi sozinho. Não. Tem que... Você tem que ter referência em alguma coisa. Tem que ler. Você tem que aprender, sabe? Eu acho que o caminho é ler, irmão. Estudar, sabe? Se você é professor, tenta se atualizar. Procura saber. Porque, às vezes, você está na aula, o aluno fala uma parada e o professor fica sem entender nada, meu irmão. Então, assim, se atualiza. Imagina, você falar de igual para os seus alunos. Você vai ganhar seus alunos, irmão. Eles vão querer até estudar mais. E para quem está entrando no rumo de digital influência, cara, mostra o teu dia, teu dia-a-dia. Mostra as tuas coisas que é diferente. Tem coisas que você só vai ter na tua área. Então, estuda essa área. Coisas que você tem só onde eu moro. Você vai ver como vai dar certo. E outra? Não para. Vão querer te derrubar, vão querer, mas não para. Quanto mais tentar contra você e você se manter firme, maior vai ser teu resultado. Acho que se eu mudasse meu nome, acho que meu nome vai ser Rocinha. Rock, grita, Rocinha. Rock, grita, Rocinha. Amém